Oi, meus amores, tudo bem? Aula aí de Pró-Maria, né? Dia desses aí, a Pró-Maria até passou no canal pra poder dar uma olhada em como vocês estavam durante a aula dela, conversou com algumas pessoas, né? Percebeu que tinha umas pessoas que estavam bem ativas na aula e que bacana é saber, né? Que a Pró pode entrar lá e conversar com vocês. E aí, gostaram de me ver? Lá no chat, ao vivo da aula. Então, sempre que possível, a Pró vai estar dando uma passadinha lá. E esse pessoal que está comentando, já está seguindo o canal da Cedoc, porque eu sigo. E você, está seguindo? Pois é, seguir, curtir o vídeo da Pró, por favor, marca lá em gostei, tá? E visualizar até o final, porque toda aula é importante até o finalzinho, tá bom? Bom, vamos começar, né? Com mais uma aula. Nossa aula de número 73, aula de linguagens. Vamos lá? Bom, a Pró vai continuar, né? Com o tema da semana, mas hoje eu tenho quase certeza, né? Quase. Tem um passarinho aqui falando no meu ouvido, que vai ter muita gente animada com essa aula. Bom, vamos continuar falando, né? Sobre os diferentes marcadores do tempo, né? Nossa aula de número 73. Hoje, né? Dia 2 do mês 6 de 2021, né? Usando aí o calendário, nosso marcador, né? Bem conhecido. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Aula com Pró Maria. Vamos lá? Estão animados? Porque eu estou... Essa aula, sim, eu estou muito animada e vocês vão gostar bastante, porque é um assunto que lá no finalzinho vocês vão perceber que tem tudo a ver com vocês, tá? Bom, falando aqui dessa imagem, conhecem esse rapaz aí da foto? E esse cãozinho vocês conhecem? Porque é uma imagem assim, é uma fotografia, na verdade, um pouco antiga. Esse rapaz aí da foto se chama Maurício de Souza. E ele, né? É o criador da Turma da Mônica. E esse cãozinho aqui, ó, esse cãozinho é o Bidu, o cãozinho lá do Franjinha. Quem já leu a Turma da Mônica? Eu li muito a Turma da Mônica, mas muito mesmo. Bom, e vamos falar, né, na aula de hoje sobre o quê? A trajetória, né, das histórias em quadrinhos. Porque elas surgirem em determinada época, vamos trazê-la do passado até o nosso presente. Então vamos viajar no tempo com as histórias em quadrinhos. Vamos comigo? Vamos sim, vamos. Eu sei que vocês querem. Vamos lá? Alguns estudiosos, né, atribuem o surgimento das histórias em quadrinhos às práticas de pintura rupestre, né, nas quais o uso da imagem era primordial, não só para representar pensamentos, mas também para contar histórias. Quem lembra aqui, quando a Pró falou, né, sobre a pintura que ficava na parede das cavernas, que o homem, né, pré-histórico fazia. Lembra aqui dessa aula? Pois é. Vocês conseguiram imaginar, poxa, aquilo ali poderia dar origem, na verdade, às histórias em quadrinhos. Por quê? O que é história em quadrinhos? É uma história contada a partir dos desenhos, tem algumas histórias em quadrinhos que nem fala, elas possuem. Imaginem só. Inclusive, falando mais uma vez desse povo aí fantástico, né, os egípcios, né, os egípcios, eles também contavam histórias nos seus painéis. E isso aí remete o quê? Às histórias em quadrinhos, tá? O que mais será, né, que remete aí essas histórias em quadrinhos? Eu acredito que a Pró já falou aqui em outras aulas, né, sobre as histórias em quadrinhos. Eu acredito que vocês já saibam que é, de fato, uma história em quadrinhos. Já tenham lido uma história em quadrinhos, inclusive, em uma das aulas de linguagem, né, que passou, acho que no dia 26, se eu não me engano, tem a contação de uma história em quadrinhos na turma da Mônica. Então, vocês já sabem o que é uma história em quadrinhos. Sabem do formato, sabem das onomatopeias, sabem dos balões, não é isso? Vamos lá. Então, a Pró trouxe essa imagem aqui, né, que, na verdade, é um homem das cavernas desenhando, né, na caverna, só que ele está desenhando coisas tecnológicas, né, a lâmpada, o avião, o computador, o celular, o foguete, que são coisas, obviamente, né, que eles não tinham conhecimento. É uma chave, digamos assim, né, é uma referência com humor à situação. Vamos lá. Bom, os quadrinhos, como os conhecemos hoje, nasceram, né, com o uso e expansão da imprensa. O que é que é imprensa? Jornal, revista, telejornal, rádio, né, pois, pelos jornais, as primeiras tirinhas foram publicadas e consumidas pelos leitores. Quem tem jornais em casa pode perceber que, em alguns jornais, tem uma parte que tem a tirinha, que é o que chama de tirinha. Por quê? Porque é uma história em quadrinho que é só uma tira. E é uma coisa bem mais curta e você, ó, é uma história menor e mais fácil de ser compreendida, né? Como essa daqui da imagem, que foi feita onde? No Folha de São Paulo, que traz o quê? Bidu e franjinha. Embaixo tem quem? A história do? Cebolinha. E aqui, inclusive, né, os desenhos estão um pouco diferentes daquilo que a gente conhece hoje. Quer dizer, um pouco não, né, gente? Tá muito diferente. Bom, a primeira história em quadrinhos, né, com as características que conhecemos hoje, porque a Pró já falou aqui, né, que existia a história, né, contada dentro das cavernas, que a gente olhou, a Pró trouxe aqui a imagem das pinturas nas cavernas, que, obviamente, aquilo ali não é uma história em quadrinho. Porque a história em quadrinho, ela é, em sua grande maioria, ficção. Não é isso? Tanto que é história em quadrinho. A Pró também falou dos egípcios, que contavam suas histórias, né, nos grandes murais. Então, isso aí foi o quê? Inspiração. Então, a ideia de que o homem, ele sempre contou história, o quê? Através de desenhos, né? E essa primeira história em quadrinho, como a gente conhece hoje, ela foi publicada nos, aí tem aí, EUA, Estados Unidos da América. É uma abreviação para Estados Unidos. E foi publicada quando? Em 1894, né? Em uma revista chamada... Me perdoem o pessoal de inglês, porque, assim, o meu inglês, ele não é legal. Ele realmente é muito ruim, tá? Quer dizer, muito ruim eu estaria elogiando o meu inglês. Ele é péssimo. Mas, um dia eu vou aprender, né? Porque tudo que existe aí, a gente pode aprender a fazer e a Pró vai aprender inglês também. Uma revista chamada Truthy. A autoria é do americano Richard Oates County. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-lo oficialmente, né? Richard é esse rapazinho aí da foto, né? Que cria, na verdade, a primeira história em quadrinhos. E ela é o quê? Publicada em um... Primeiro, ele vai para uma espécie de uma revista, né? Bem antiga. E depois, ela acaba indo para um jornal. Bom, o nome dessa historinha, né? É The Yellow Kids. Que traduzindo seria, eu acredito, o Pequeno Amarelo, Pequenino Amarelo, alguma coisa assim. Bom, embora essa seja considerada a primeira história em quadrinhos, é importante destacar que algumas manifestações artísticas que já existiam há tempos, serviram como influência para a criação das HQs. Então, o que é que ele está dizendo aqui? O que é que a gente tem aqui de informação? Essa aí é a primeira história em quadrinhos, né? Essa que a gente está vendo aqui ao lado. Que é esse menininho com essa roupa vestida de amarelo. Amarelo em inglês e yellow. Kid pequeno. Embora, né? Essa é considerada a primeira história. Ele fala o seguinte, olha, é importante destacar que algumas manifestações artísticas já existiam há tempos e serviram como influência, que foi o que a Pró falou. Então, essa foi considerada a primeira história. Mas ela foi influenciada por outras artes, certo? Então, é o que é que a gente tem aqui. Bom, como, por exemplo, as pinturas do século XIV. Olha o número romano aqui, mais uma vez. Nas igrejas o quê? Católicas. Contando o quê? A Via Sacra. O pessoal aí que vai para a Igreja Católica, né? Tem lá, espalhado pela Igreja, quadros que contam justamente a Via Sacra. Que é o caminho de Jesus, né? A crucificação. E aí vai contando o quê? São três, seis, quatorze quadros. E aí tem lá na Igreja espalhado e você vai passando e vai olhando essa contação de história através de quê? Das imagens. Nelas é possível observar a trajetória do julgamento e crucificação de Jesus Cristo através de desenhos feitos de forma sequencial. Como esses que tem aí na imagem. São desenhos que vão contando pela sequência como a história vai acontecendo. Então tudo isso aí acaba meio que inspirando as histórias em quadrinhos. São inspirações, né? No Brasil, no Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico Tico. E foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Olha a revista aqui. O Tico Tico, tá vendo? Três Cruzeiros. Não faço ideia de quanto você custaria em reais hoje. Bom, mas olha só. Vou até botar o slide aqui, ó. 1905. Aí, ó. Apenas em 1960. Ou seja, 55 anos depois, né? O público brasileiro teve um gibi. Você sabe o que é um gibi? Ó, a revista que vem o quê? Histórias em quadrinhos. Só em 1960, o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido. Com o quê? A publicação da Turma do Pererê, né? Que é do cartunista Ziraldo. Ziraldo também, ele é o criador do Menino Maluquinho. Já assistiram o filme do Menino Maluquinho? A prova já assistiu, né? As duas versões, inclusive. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados aonde? Na cultura nacional. Por isso que o nome, né? Aí, a Turma do Pererê, que eram o quê? Pessoas que faziam parte, o quê? Da nossa cultura. Aí, a gente tinha um indígena, aí a gente estava vendo a tartaruga. A onça-pintada, um coelho, né? Um macaco. Bom, foi também, né? Na década de 60, né? Que quando surgem aí as histórias impressas com cor, as coloridas, que surgiu a história em quadrinho mais conhecida do Brasil, né? A Turma da Mônica, que foi criada pelo paulista, paulistano, na verdade, Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que hoje ela é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Ou seja, a Turma da Mônica, ela saiu do Brasil e ganhou o quê? O mundo. E, obviamente, né? Assim como tudo que a prova vem falando aqui durante essa semana, a Turma da Mônica, ela sofreu uma evolução. E aí, em 63, olha só como o desenho ele era feito. Aí, pula-se três anos, olha como a Mônica já muda. O coelhinho, ele passa, deixa de ser amarelo, ele passa a ser azul. O coelhinho da Mônica, o Sansão. Em 67, um ano depois, a Mônica já fica um pouquinho maior, a fisionomia dela já muda um pouquinho, né? A fisionomia que é pra falar o rosto, né? Os traços dela. Em 70, a Mônica já tá mudando um pouco, né? Ó! E aí, em 85, né? 15 anos depois, a Mônica sofre uma outra transformação. Não só a Mônica, mas Sansão também. E em 2013, a Mônica já está bem diferente dessa aí, que foi quando? Em 63, então. O desenho também, ele sofre o quê? Alteração com o tempo. Não é só as estruturas, né? A paisagem que sofre aí, alteração com o tempo. O desenho, ele também sofreu. A arte, ela acaba sofrendo alteração por conta de quê? Por conta das tecnologias e como esse desenho, ele é feito do material que é utilizado. Então, tudo, na verdade, sofre influência do tempo. Por isso, acho que é por isso que dizem que o tempo é o senhor de todas as coisas, né? Vamos aqui. Bom, as histórias em quadrinhos, né? Estão presentes em todo o mundo. E existem vários personagens emblemáticos. A Pró falou aqui, né? Do surgimento lá nos Estados Unidos. Falou da turma do Pererê aqui no Brasil. Falou da turma da Mônica. Mas vai ficar bem interessante, né? Bom, uma dessas histórias aí que acaba meio que ganhando o mundo é da Mafalda, né? Quem não leu Mafalda ainda, que é essa menininha super simpática aqui, deve procurar pra ler. Pesquisem sobre Mafalda, né? Mafalda é uma criação do cartunista argentino Kino, né? No ano de 1964. Nessa tirinha, a garota de aproximadamente seis anos, né? Seis anos de idade, possui um pensamento reflexivo e questionador sobre a realidade mundial. Sempre trazendo um ponto de vista, né? Humanista sobre as situações. Então, Mafalda, ela aparece aí nos jornais da Argentina, justamente para questionar algumas coisas. E ela começa a pensar sobre o mundo, ela começa a questionar sobre a situação da mulher, a situação da criança, da educação. Então, Mafalda de uma forma suave e direta, às vezes, ela meio que... Meio não, ela ensina várias coisas, né? E mostra sobre situações, problemas dentro da sociedade. Vamos ler essa tirinha aqui. As pessoas esperam que o ano, né? Que está começando, seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando, espera que as pessoas é que sejam melhores. Olha só, a gente geralmente pensa o quê? Ah, que o próximo ano seja melhor, que o próximo ano seja melhor na virada do ano. Mas aí, Mafalda traz o ensinamento. Poxa, e nós? Por que a gente não se torna, na verdade, pessoas melhores? Por que não nos tornarmos pessoas melhores? Então, isso era o que Mafalda fazia. Trazer esses ensinamentos, né? Essas reflexões de você pensar sobre coisas que são tão simples que acabam passando despercebidas. Mafalda parece muito com a prima da pró, sabe? Rafaela. Rafaela parece muito Mafalda e Mafalda parece muito Rafaela. Beijo, Rafa. Te amo tanto. Vamos lá. Continuando. Mafalda é muito conhecida em toda a América Latina, né? Conhecida na Argentina e depois acabou ganhando em toda a América Latina e na Europa. E a Mafalda, ela se tornou um símbolo argentino. Tanto que ela está presente em vários pontos turísticos aí da Argentina. Agora sim, vamos lá. Foi a DC, né? A responsável por apresentar ao mundo o conceito do super-herói. Como é que a gente ia falar de revista em quadrinhos se a gente não falasse sobre a DC e sobre a Marvel, né? Quem conhece esse rapazinho levantando este carro aí? Essa imagem é da primeira revista, né? Que ele fala aí. O conceito do super-herói surge em 1938, ó. Super-homem é um pouquinho velho. Bom, na icônica, né? Edição número 1. Essa daí é a edição número 1. Que trazia o Superman levantando um carro, um Fusca, né? Acima da cabeça para o desespero dos vilões. Então surge então quem? O super-homem. E aí o desenho do super-homem, o próprio super-homem também vai sofrer uma evolução com o tempo. Então a DC, né? Ela começa, na verdade, trazendo essa ideia de super-herói, né? Para as pessoas, nas revistas em quadrinhos. Então o super-homem surge primeiro, aonde? Nas histórias em quadrinhos. Ah, uma informação importante, né? História em quadrinho, ela também é conhecida como HQ. Que é uma abreviação para História em quadrinhos, né? E nesse caso aqui, a revista número 1, né? Da Action Comics. Né? Vamos lá. E aí, quem tá empolgado para conhecer mais coisas, né? Sobre a DC. Batman e Mulher Maravilha, né? Viriam já depois, né? Em 1939 e 1941, respectivamente. E formariam com o Superman a trindade da DC. E aí, quem nunca ouviu falar do Batman, do super-homem, né? E da Mulher Maravilha. Então a DC, na verdade, ela começa a produzir revistas em quadrinhos, né? Essas histórias em quadrinhos com esses personagens, com esses super-heróis, com histórias, né? O Batman, que é um super-herói bem mais próximo da realidade, que produz equipamentos do super-homem que veio aí de um outro planeta. E assim, vocês conhecem também a história da Mulher Maravilha, que também tem esses super-poderes aí, assim como o Superman. Bom, a Marvel, né? Que é uma outra empresa de história em quadrinhos, já surgiu em 1939, com o nome de Timely Comics, né? Com os personagens, Namor, se eu não me engano, e Tocha Humana, que é dessa revista aqui. Ela pertencia a Martin Goodman, desculpa, um primo de Stan Lee. Stan Lee, tá? Ele aparece até o... Ele aparecia, né? Ele faleceu, ele aparecia, né? Na maioria, nos filmes de super-heróis, né? Ele sempre aparecia, tinha um trechozinho onde ele passava do nada, andando, atravessando uma rua, vendendo alguma coisa. Então Stan Lee sempre estava presente nos filmes, né? Da Marvel. Ele era casado com Jean, que era uma outra prima de Lee. E aí vamos ver o que de fato aconteceu. Eis aqui a revista, né? O príncipe submarino de todo destino, aliaram-se em uma dupla diabólica. Para mim, não tem quarteto fantástico. É o fim, será, gente? Bom, o grande ícone da Marvel acaba sendo quem? O capitão América aí dos Vingadores, né? Surgiria em sua própria revista, em março de 1941. Esmurrando Adolf Hitler em outra ilustração que se tornaria o quê? Um ícone do gênero. Então o capitão América vem aí, né? Para sacudir tudo que se sabe até então sobre história em quadrinhos, né? Que é a representação do herói americano. Bom, percebendo que o público gostava de ver vários heróis juntos, Goodman deu a Stan Lee e Jack Kirby a missão de criar sua própria equipe de super-heróis. E aí, o que será que eles criaram? Bom, assim nasceu o que a Pro gosta muito, gosta de verdade. Nasceu o quarteto fantástico, primeiros personagens da Marvel, como a conhecemos hoje. E que desde 2019 faz parte do grupo multimídia da Disney. Então o quarteto fantástico aí nasceu a partir do quê? De um incentivo a Stan Lee de criar os seus super-heróis, um grupo de super-heróis. Bom, para com... Ah, sim, calma aí, deixa eu voltar aqui. Bom, eu espero, né? Que nesse resumo aí da história, das histórias em quadrinhos, a história da história em quadrinhos, vocês tenham percebido que, inclusive, o que vocês conhecem hoje, né? De super-herói, também evoluíram com o tempo. Inclusive, né? No último filme aí, Vingadores Guerra Infinita, tem essa questão do tempo bem desenhada, né? Do voltar no tempo para tentar resolver as situações que ficaram pendentes, né? Então, a Pró espera que, de uma forma resumida, vocês tenham se sentido também incentivados a pesquisarem mais sobre isso aí. Porque tudo que a gente vê, a gente precisa também pesquisar o porquê. Então, vamos lá? A Pró hoje vai mandar um beijo diferente aqui para vocês, né? Ela deu uma olhada aí no bate-papo, no chat ao vivo, e no chat também, o chat normal, e trouxe alguns recortes para vocês. Cláudia! Cláudia, meu amor, um beijo para você, né? Te agradecer por estar sempre presente nas nossas aulas. Você que é a mãe aí de Maria Eduarda, e disse que Maria Eduarda ama brincar e participar das brincadeiras, né? Com o seu irmão Biel. Biel, um beijo da Pró Maria, né? Com o seu irmãozinho aí, que é cadeirante. Um beijo, um beijo, um beijo. Maria Eduarda deu um beijo, um abraço bem apertado aí no seu irmão pela Pró, tá? Jusineide Farias Bacelar. Bom dia, Pró Maria. Emanuele Conceição, da Escola Eli Queiroz. Um beijo para a Escola Eli Queiroz, e um beijo também para Maria Emanuele. E acredito que Jusineide seja sua mãe. Um beijo para sua mãe também, Maria Emanuele. Sônia Santos, né? Que mandou um beijo para mim, um beijo para Anderson. Anderson, quando vê esse vídeo, vai ter recebido esse beijo também. Thaís Serqueira, que mandou um bom dia. Beijo, Thaís, e bom dia para você. Carol Lima, bom dia para Maria e professor Anderson. Eu sou Ana Carolina, da Escola Margarida Lisboa de Oliveira. Um beijo para Ana Carolina, tá? E para a Escola Margarida Lisboa. E Carol, certamente, é a mãe aí, né? De Ana Carolina. Um beijo, Carol, para você. Maria Eunice, que mandou um bom dia aí para a gente. Bom dia, Maria Eunice. Sintam-se abraçados, tá? Continuem comentando, que eu vou tentar fazer todos os recortes possíveis das falas de vocês. E trazer aqui para a gente dar aquele beijo grande, certo? E vamos ao nosso recadinho diário. Lavem as mãos, né? Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Usem álcool em gel e usem máscara. Mantenham o distanciamento social, tá? Se cuidem direitinho, cuidem de quem vocês amam. E até a nossa próxima aula. Ah, leiam o história em quadrinhos, tá? Beijo da Pro. Tchau. 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 Obrigado.